Mas eu acho que essa questão da missão da Petrobras, se chama assim, mas que é justamente essa questão de gerar valor, ler esse gerar valor para os acionistas, continua em contradição com o novo projeto de país, que está colocado nessa discussão, que teoricamente seria o que são expectativas dos trabalhadores para esse novo governo, para essa gestão. Na verdade, a gente vê que não é isso que significa uma teia Petrobras, com a mesma lógica de funcionamento, que a gente espera que seja modificada radicalmente, e a gente não viu essa, embora tenha todas as diferenças, a gente não viu essa colocação aí. Eu acho que é importante também um posicionamento, que eu sei que é um posicionamento de governo, mas tem a ver com a questão do monocólio, com a questão dos preços combustíveis, como a gente já tem batido muito nisso aqui, que houve uma mudança na desobrigação, para se indizir, do PPI, mas que continua regulado pelo mercado internacional. A questão em especial da reposição do efetivo, que foi falado aqui, eu acho que é muito importante a gente ter uma participação nisso, a gente já tinha falado, da elaboração do headcount aí, para o novembro não sei o quê, mas existem diferenças que eu acho que vão se repetir quando chegar na hora final, para mudar depois é difícil. Então, a gente já tem falado isso em gerência, em cada gerência, a gente vê que tem diferença, não adianta só perguntar para o gerente, sinceramente, às vezes o gerente ou tem outra cabeça, ou simplesmente não sabe a necessidade do seu próprio local de trabalho. Então, a gente tem falado muito isso, e isso, bom, estamos esperando isso aí acontecer. É a questão dos subsidiários, foi falado aí, é muito importante ter uma resposta mais objetiva, mais concreta, dentro daquele marco do que não pode ser falado, mas fica clara essa mensagem. Uma questão, bom, foi colocada pelos companheiros aqui, que é a questão dos aposentados, e aí a gente tem falado também, uma grande lacuna aí, que é a questão da resolução da questão da PET e da MS, reforçar a questão do combate ao assédio sexual, assédio moral, e também pegar esse gancho aí do assédio, porque a gente tem falado em relação ao que aconteceu no SEMPES, mas não só o que aconteceu no SEMPES, mas como também o modo de gestão de geral no SEMPES, e perguntar também, porque eu não percebi muito isso aí, do papel estratégico que tem o SEMPES na construção da Petrobras, né? Como a gente estava falando no dia da reunião, se o SEMPES tivesse acontecido em outra gestão aí, talvez a gente não tivesse descoberto o pré-sal, se continuasse com essa lógica do que foi nos últimos anos. Se o SEMPES não existisse, não teria existido o pré-sal, e se fosse gestado da forma que tem sido nos últimos anos, talvez a gente não tivesse pré-sal, talvez não tivesse nada disso. Então, também reforçar o papel do SEMPES, bom, não vou ter tempo aqui para falar, porque a gente já falou isso bastante nas outras reuniões, mas todo o modelo que a gente tem discutido em relação ao SEMPES. por último, reforçar aí também, depois a gente vai, a gente vai no formato de dois, mas acho que é importante a gente também ter uma conversa sobre o formato das reuniões, valorizar e solicitar novamente a presença permanente da gerência executiva do RH nas reuniões, certo? A gente sabe das agendas e tal, mas eu acho que é um momento fundamental, a principal tarefa dela, vamos dizer assim, é essa. A gente queria, achava que era importante essa presença, inclusive com mais tempo, com a sala para ver as pessoas se ouvirem, ter mais tempo aí, um espaço grande para ter, para a gente poder, nas próximas reuniões aí, desenvolver toda a nossa pauta. Tchau. Tchau.